Algo muito bom em jogar games antigos é explorar tesouros escondidos em cada console. Muitos desses jogos ficaram perdidos por serem pouco difundidos entre os gamers ou por ficarem confinados a somente um país, no Japão por exemplo. Aqui na KiniTV eu já trouxe jogos pouco conhecidos como Ghost Sweeper Mikami para Super Nintendo, Mutante League Hockey para Mega Drive e vários outros jogos pouco conhecidos. Em sua maioria ruins, né jogos russos? Ah, cadê esse? Mas hoje será diferente? Veremos a história de uma joia japonesa do Mega Drive, um jogo que ficou somente em terras orientais. Esse jogo é Dana, Megami Tanjo, que significa Dana, o nascimento da deusa. Esse jogo também foi lançado na Coreia do Sul, mas lá ele é conhecido apenas como Dana. Esse jogo foi desenvolvido em 1991 pela desconhecida IGS, Information Global Service. Essa empresa desenvolveu jogos no início dos anos 90 para diversos consoles. Ela já apareceu aqui no canal, a IGS foi a empresa criadora de armadillo para a Nintendinho. Jogo esse que foi hackeado por chineses e nomeado de Super Mario 4. Só porque esse jogo tem uma pegada de Mario 3. Tem vídeo dessa hack aqui, hein? Só ver no card aí em cima. Porém agora não se trata de uma hack de um jogo da IGS, e sim um jogo de ação, onde controlamos uma Amazona Bates, que desce a porrada e a espadada em geral. Muitos conheceram Dana na época por cartuchos piratas ou trazidos de terras japonesas. Tanto que eu conheci esse jogo na minha época de Mega Drive. Só não lembro se foi por meio de troca de fitas ou se eu aluguei esse jogo. Eu nunca consegui zerar ele quando mais jovem, porque Dana, Megami Tanjo, é difícil. Só fui conseguir essa proeza anos depois nos emuladores. É um jogo de Mega Drive que eu curto bastante. Então nada melhor do que fazer um vídeo sobre esse jogo, que muitos falam que é um Golden Axe com jogabilidade 2D. Pior que não estão muito errados nisso não, hein? Como esse jogo não foi lançado na América e na Europa, seus textos estão em japonês. Mas não se preocupem, explicarei a história? Eu não sei japonês. É que na internet é possível encontrar traduções desses textos. Então vamos ver a tragédia de Dana. Nos tempos antigos, vivia uma família rica cujo herdeiro eram duas filhas. A filha mais velha foi nomeada Regine e a mais nova Dana. Essas duas irmãs nasceram com poderes excepcionais que lhes permitiam convocar os elementos e outras criações inéditas. Foi essa magia que muitos homens maus dentro do submundo espiritual ansiavam. Particularmente os poderes de Regine, cuja magia se tornava mais forte com a idade. No sétimo aniversário de Dana, seus pais perderam a vida em uma armadilha desses homens e Regine foi levada embora. Dana se escondeu sob os destroços da carruagem. Sobreviveu por pouco e assim 10 anos se passaram. A orfa Dana foi adotada por um mago chamado Mag, que vivia na aldeia do Chifre. Sob sua supervisão, ela trabalhou para aprimorar seus poderes latentes. Um dia, enquanto ela estava fora em uma missão, a aldeia foi atacada por uma força liderada por uma feiticeira do mal. Ela correu de volta a tempo de ver Mag sendo raptado. E assim, como se guiada pelo destino, Dana partiu em uma viagem isolada rumo ao leste para resgatá-lo. E assim, vamos parar na tela de título do jogo? Apertando Start, vamos para as opções? Olha, eu treinei bem nesse jogo, mas minha nossa! Aqui eu vou colocar no Easy. Não se assustem e não reclamem. Porque mesmo no Easy, esse jogo não é mole não. Ele é dificinho. Vamos para a primeira fase. A aldeia dos cornos está sendo atacada. Mag derrota os cavaleiros, mas ele não é páreo para a magia da feiticeira. E logo no início, o jogo nos mostra uma coisa muito da hora. Dana montada em um ogrão a lá. Ele pode dar socos, mas sua melhor técnica é o pulo, já que seus socos são lentos. Ele mata os inimigos pisoteando. É o melhor estilo Super Mario. Ninguém é páreo para esse ogro. Todos são derrotados com muita facilidade. Desse modo, a feiticeira fica Triggered e rapta o ogro. Agora é somente Dana e sua espada. Ela pode atacar apertando o botão algumas vezes. Ou segurando o botão. Ela ataca automaticamente. Ela pula. Mas para o pulo ser mais alto, é segurando para cima e pular. E algo que se deve prestar atenção é ao se abaixar. Ela tem dois níveis. O primeiro é se ajoelhar. Assim ela pode atacar. Ela também pode se agachar no chão e rastejar. Isso é muito útil nesse game. Tem que prestar atenção nessa coisa de se abaixar, viu? Porque é fácil se complicar com isso. E veja esse combo de espada. Não lembra algo? Esses personagens loiros com espadas e seus ru-ra-ruz. Mas chega de apresentações. Agora é faxinar a aldeia do chifre. Lugar conhecido por sua alta taxa de gados e cornos. Vejam quantas pessoas mortas ao fundo. É o War. Tem anões malignos. E vejam. Dana pode soltar magias. Ali embaixo temos aquela barrinha. É a mana de nossa heroína. Quando a barra está na metade. A magia usada é essa névoa. Que deixa a Dana invencível por um período de tempo. Assim acabando com os enemigos. E adentrando essa casa em chamas. Presta atenção. A estocada para cima é muito útil aqui. E é executar pulos segurando para cima. Assim ela vai mais alto. E esses inimigos com manto verde. Podem dropar magias ou energias. Esses globos vermelhos recuperam a vida de Dana. É ir na sapiência. E atacá-los na hora certa. Só não fique em uma plataforma acima. Você pode ser atingida, Dana. Suba. E se depare com a feiticeira. Ela está com o Meg. Acabe com seus seguranças. E vá atrás dela. Descendo por aqui. Enfrentando capangas aéreos. Tem até Amazonas aladas. Desça. Para o leste. Para as montanhas. Saindo da aldeia gado demais. A quantidade de impostos nessa aldeia deve ser altíssima. Por isso desse nome né. Aldeia do Chifre. Só que mais a frente surge um cavaleiro. E pela música sabemos que é o primeiro chefe. Ele é bem fácil na real. É só ficar nos cantos para ele não te acertar. Quando ele vem da esquerda. Fique na direita e ataque. Quando ele muda de lado. Vá rastejando para não sofrer dano dele. Assim mudando de lado. Para sobrepujar esse cavaleiro maligno. Usando esse esqueminha ele fica fácil. Só não tente acertá-lo no meio da arena. Aí será certo que Dana levará uma lançada na cabeça. E uma coisa que podíamos encontrar no Mega Drive era sangue. Aqui não é farinha. Tipo farinha combat lá. Do Super Nintendo. Dana acabou com o cavaleiro. Mas deixou o cavalo vivo. Nossa heroína tem honra. E ao passar de uma fase. Somos deparados com uma cutscene. Aqui o cavaleiro diz. Não pense que você ganhou agora. O próximo assassino está esperando por você. Será que você vai conseguir derrotá-lo? Eu peguei essas traduções no Reddit. E na segunda fase. Vemos o porquê Dana não matou o cavalo. Ele será útil para continuar o caminho. A jogabilidade com um cavalo. Funciona da seguinte maneira. É possível dar espadadas. O cavalo nunca sairá desse enquadramento. É possível pular. E segurando para frente. Ele corre mais rápido. Segurando para frente e pulando. O salto dele fica mais alto. Assim podendo desviar do pedregulho. Tem que desviar pulando dos cavaleiros que vem de trás também. Senão Dana levará porrada. E sua energia já está baixa. O game não ajuda. Passou de fase. Ele não restaura a vida de nossa guerreira amazona. E o cavalo tirou ela de cima dele, hein? Agora é a pé. Ela vai correndo. Se segurar para frente. E ela anda se segurar para baixo. Diferenças na jogabilidade em determinadas partes do game. Mas usa a invencibilidade. A neva. Até porque sua energia está muito baixa, hein, minha filha? Esses potes verdes recuperam a mana. Veja a barrinha crescendo. Só essa magia dificulta a visibilidade. Droga! Tinha um buraco aqui. Isso é roubo! Tinha um buraco ali na frente dela. Me enganaram! E veja um dos motivos desse jogo ser tão difícil. É somente uma vida. Mas temos cinco continues. Ou seja, são somente cinco vidas. Pelo menos Dana respalna no último ponto de checkpoint. E não no início da fase. E ela continua com seus pontos, hein? Eles não zeram. Agora dá para ver os precipícios. Tem que ir rápido porque eles caem com peso de Dana. Aqui vemos um problema na jogabilidade. Os pulos. Eles são duros. A dar um pulo não é possível controlar ela. Eles têm que ser precisos. Nossa heroína tem que descer dessa montanha correndo. É que é correr um pouco e parar. Para derrotar os diabretes alados. E tomar cuidado com os pulos, hein? Vários precipícios. É correr um pouco. Acabar com o inimigo. E prestar atenção nos pulos. E veja o motivo dos pontos não zerarem ao morrer. Quando se chega a cem mil pontos, Dana passa de nível. E seu HP é aumentado. Que alívio, hein? Isso vem muito bem agora. Descendo esse vulcão, né? Olha a lava escorrendo. Enquanto escurece, Dana está o dia todo nessa missão. Um caminho longo até lá embaixo. Onde tem mais uma sessão com pulos cirúrgicos. E plataformas podres. Caminhou até o próximo assassino. Um dobrador de terra. Ele levita pedras para jogá-las em dana. É sentar a espadada nele. E fugir das pedras. Opa! Agora ele se multiplicou. Transformou as pedras. E um grande ponho rojoso. Mas não importa. Continue atacando ele até ele morrer. Rapaz, ele é bem fácil, viu? E depois de derrotar o dobrador de pedra. Dana recebe uma mensagem telepática de Meg. Ele diz que está preso em uma torre perto das montanhas. É o esconderijo secreto deles. Então vamos ao resgate de Meg. Na terceira fase. Que já começa tendo que dar pulos, hein? Não caia nas laterais desses montinhos. Eles fazem Dana escorregar. Pelo menos não tem plataformas podres. Mas tem soldados do mal. Aqui é ir na surpresa. Atacá-lo por trás. Raios, não deu tempo. Ele assoviou e chamou os Mermans para atacar. E eles vêm aos montes, viu? Tem que matar todos para que nossa heroína siga em frente. Então, viu? Um cavaleiro. Acabe com ele antes que chame os Mermans. E siga em frente por aqui. Pulando e segurando para cima, viu? Só o meu timing está horrível. E o jogador é obrigado a acabar com os soldados roxos. Senão eles ficam chamando os Mermans pela eternidade. Por isso, use a magia. No nível 1, Dana solta danas de fogo. Elas atacam somente nas laterais. É a magia mais fraca dela. Bom que tem os magos que dropam mana. Essencial para acabar com os diabretes alados. Caminho liberado para a torre. Uma fase vertical. Onde temos que subir. Cuidado com os Flames com garras de Freddy Krueger. E acabe com os inimigos na maciota. Pulando e atacando. Afinal, o HP de dano está baixo, viu? Tem que ir com calma aqui. Criaturas novas e terríveis nessa torre. Onde Mag está sendo feito refém. E com 200 mil pontos, mais um level up na energia da nossa Amazona. Agora ela tem a HP para peitar esse troll que encontramos no topo da torre. Contra ele se agachar. Para ele não acertar. Esse bicho tira muita energia se ele combar. Mas depois dele encontramos o chefe. O grande guardião dessa torre. Um guerreiro de duas cabeças e quatro braços. Veja esse esquema. É ficar no canto segurando o botão de ataque. Ele nem acerta. Olha lá. Que chefe burro. Quatro braços e nenhum deles acerta. Opa, atriz agora. Dana está decepando ele. E veja o Mag ali, preso nas correntes. Até agora ia ser o chefe mais fácil. Mas até uma certa parte. Do nada ele fica inteligente. Aí precisamos andar para atingiê-lo. Engraçado. Ele perdeu uma das cabeças e ficou mais sapiente. Porém ele arrega para as habilidades de combate de Dana e foge. Feito um covarde. Com isso é Mag salvo. Nessa cutscene, Mag fala para Dana que essa corja do mal é a mesma que raptou Regina 10 anos atrás. E ela está viva. Agora Dana tem que ir atrás deles para salvar sua irmã. E nessa fase ela vai de hipogrifo. Vejam só. Dana além de ser uma grande mestre da espada. Ela doma animais místicos. Agora o jogo ficou de navinha. Onde podemos atirar bolas de fogo nos fantasmas e diabretes que surgem no caminho. Essa primeira parte é simples. Só isso. Na segunda parte dessa sessão que complica. Voando perto do mar. Veja o que podemos usar a espadada aqui. Ela é necessária para acabar com os mermons que pulam da água. Contra eles é espadada. E bolas de fogo nos cavaleiros montados em dragões. O ideal aqui é spamar os dois ataques. Espada e bola de fogo. E desviar os dragões depois que se mata os cavaleiros. Senão Dana perderá energia. Mas contra os fantasmas a bola de fogo é a melhor opção. E espadada somente nos mermons viu. E nos dragões caso não consiga desviar. Enquanto sobrevoa o mar. Dana avista um navio. Com uma figura familiar. O ogro raptado. Ele está sendo transportado nessa embarcação. Mas ele está furioso. Está se debatendo. Aqui é se agachar para não ser atingida. Ir por trás dele e livrá-lo das correntes. Desse modo ele ajuda Dana contra o Kraken. Rapaz aquela feiticeira colocou um Kraken nesse navio para fazer a segurança. Ela é tão bolada quanto o David Jones de verdade. Mas com o ogro. Esse chefe fica facinho. Só alguns pulos em your face. E já era. E mais uma cutscene. O ogro grato por ter sido salvo por sua amiga. Vai junto com ela para a próxima fase. Onde somos deparados com várias hordas de inimigos. Veja a quantidade. O ogro se faz necessário nessa parte aqui. Com seus pulos e socos. Somente ele pode peitar essa quantidade maciça de guerreiros do mal. O problema é quando ele é atingido. Dana que perde energia. Ele não tem uma barra de vida separada. Um detalhe muito ruim da jogabilidade desse ogro viu. Pelo menos Dana encheu todo o seu estoque da mana. Encontra o troll. Vários pulos até esmagar ele. Ninguém é páreo para o ogrão. Ele é tipo o Hulk. Imagine esse ogro de terno. Seria legal. Mas chegamos numa parte delicada. Esse tronco aqui não é uma ponte. Primeiro temos que quebrá-lo pulando em sua ponta. Depois disso. É pular com tudo. O ogro cai no buraco. Mas Dana sobrevive. Assim ela consegue passar por esse buraco. É pular segurando pra cima. Se você pular errado aqui. Considere game over. A não ser que você seja um mestre nesse jogo. Porque ao pular errado. É uma vida perdida. Mas a pior parte é voltar no início dessa fase. Sem o ogrão. Enfrentando toda essa horda de inimigos. A dificuldade de passar por aqui somente com Dana. É absurda. Então se atente no método certo de fazer esse pulo aqui viu. O ogro se sacrificou pela vida de Dana. Um herói. Depois dela salvar a sua vida. Ele deu a sua vida. Para que possamos salvar a Regina. Que triste cara. Você sempre será lembrado ao grão. Mas isso faz nossa heroína Amazona. Chegar nessa subida aqui. Onde temos que usar as pedras. E tomar cuidado com os soldados. Eles atiram flechas usando bestas. É possível rebater as flechas usando a espada. Mas eu cheguei aqui com pouca energia. Fazendo Dana perder. Mas não continue. Pelo menos o checkpoint é benevolente. Agora podemos subir. Aqui dá pra ir na maciota. Mas eu não consigo. Eu subo que nem louco. Nem espero. E tomo danos idiotas. Mas as vezes dá pra esperar. Porque subindo tudo. Encontramos um velho conhecido. Aquele cavaleiro lá. Caramba. Ele ficou esse tempo todo com essa hemorragia. Como ele não morreu. Os poderes do mal são assombrosos. Mais concentração Dana. É bater e fugir. Ele é forte. Mas sua espadada é lenta. Desmembre mais esse zumbi. Arranque seu braço. E sua outra cabeça. Rapaz. Mesmo assim ele continua vivo. Cavaleiro barato aí. Até que faz sentido. Ele tinha seis membros. E fica vivo mesmo sem cabeça. Porém nossa Amazônia é pior do que qualquer matador de insetos por aí. Agora sim hein meu filho. Ninguém resiste a tamanha hemorragia. E Dana chegou ao castelo. É ali que sua irmã está. É invadi-lo. E acabar com toda a segurança que nos deparamos nessa fase. Aqui é ir andando devagar. Para vir um inimigo por vez. Afinal não queremos hordas absurdas. Dois por vez está bom demais. Mas se for contra um. Melhor ainda. Cuidado com as Amazonas aladas. E com esses caras com patas de cavalo. Isso seria um centauro manco. Essas forças do mal são estranhas. Aqui nessa muralha encontramos cavaleiros que são bons de combate. Eles defendem. E precisam de mais hits para serem derrotados. Aqui precisamos de todas as técnicas de combate que nossa heroína aprendeu com o decorrer dessa missão. E se estiver com pouco HP. Use magia. A névoa para deixá-la invencível. E o fogo amazônico. Só acho que esse segundo não atingiu viu. Nem fez barulho de dano. Com isso adentramos o castelo. Luxuoso como podemos ver. E com várias hordas de inimigos. Bom que tem magos que dropam HP. Mas com a energia tão baixa assim. Fica difícil. Principalmente contra esses anões. Ou contra quatro inimigos de vez. Aí não tem jeito. Mas não continue perdido. Pelo menos já começamos aqui dentro. Mais tranquilidade para acabar com esses inimigos. Esses cavaleiros amarelos são terríveis. Porque eles pulam e tem energia. Tem que dar três hits neles. Mas com eles derrotados. Dana se depara com uma amazona. Será sua irmã? Eu acho que não hein. Essa é morena. Sua irmã era loira. Mas ela usa uma lança. E dá muito dano viu. As amazonas são boladas demais. O esquema é pegar ela. Depois que ela dar um pulo. Agora para desviar de sua lança. É outra história. Um combate para ver quem é a amazona mais poderosa. Ou nesse caso. Quem tem a barra de energia mais alta. Nossa heroína se saiu melhor aqui. Vimos que ela era a guarda costas da feiticeira. Agora o combate contra a mente que está por trás de tudo isso. Ela fica voando e jogando bolas de fogo. Não é um chefe complicado. Porque no timing certo é possível destruir as bolas de fogo na espadada. É ficar acompanhando essa feiticeira. Pulando e atacando. Até que ela seja derrotada. Mas a irmã de Dana era loira. Loira. E vejam. Um espírito do mal saiu dela. Ele se manifestou e está sumando espectros malignos. Para acabar com Dana. Essa presença do mal ali no fundo. Aqui acabar com os inimigos. É a única forma que essa entidade tem para tentar acabar com Dana. Chamando seu exército. Todas as forças que lhe restam. E meio que deu certo hein. Lá se vai outro continue. Pelo menos esse jingle de morte é bonitinho. Jogo difícil. Tem que ter jingle de morte bonitinho. Né Ninja Gaiden. E começamos já contra a feiticeira. A irmã de Dana Regine. Ela foi sequestrada para ser usada como receptáculo do mal. Para que essa entidade possa usufruir livremente dos seus poderes latentes. Porém nossa heroína está com sangue nos olhos. E quer salvar sua irmã das garras do mal. Mais um exorcismo feito aí. Amazona, feiticeira, cavaleira, domadora de hipogrifos e exorcista. Por isso que esse jogo se chama O Nascimento da Deusa. Ela está predestinada a se tornar deusa da porradaria máxima. Acabando com essas assombrações que perturbaram Regine por 10 anos. A vida dela deve ter sido horrível. Tadinha. Mas com o HP cheio. Dana pode se dar ao luxo de tomar algumas porradas. Ser mais berserker. E menos estrategista. Porque infelizmente. Quando se perde um continue. Voltamos com nada de mana. Não dá para usar magias. É somente as espadadas. As técnicas de espada chindedana. Isso. Presença maligna aniquilada. Sua força acabou. Regine ainda está viva. Então é fugir com ela do castelo que está desmoronando. É o melhor estilo Cassiovane, hein? Matou o chefão final, ele despenca. Melhor sistema de segurança aí. Matou o dono, vem tudo abaixo. Mas ele não contava que nossa heroína é super atlética. Muito comum em Amazonas. Assim se salvando da iminente morte. E salvando Regine depois de anos acorrentada com o mal. E assim as duas vão em direção para a casa de Dana. Depois de tantos horrores. Uma carona no hipogrifo. Regine teve uma vida normal finalmente. E Dana se tornou uma lenda. Se aventurando pelo mundo ajudando os necessitados. Usando a violência e beleza que lhes são características. E assim é Dana Megami Tanju finalizado. Um joguinho difícil. Mas isso é para quem é novo no jogo. Ou para quem não jogava há muito tempo. Que é o meu caso. Com um bom treino. Dá para finalizar ele de boas. Pelo menos no fácil. Porque mesmo nessa dificuldade. Esse jogo vai te fazer suar. E se você não aprender suas mecânicas de pulo. Que é bem duro. E não podemos controlar Dana durante o pulo. E as mecânicas de se abaixar. Porque quando ela está ajoelhada. Ela não se move. O jogador ouvirá o dingo de game over várias vezes. Tem que se ligar nessas duas coisas viu. A jogabilidade desse jogo não é um primor não. Mas também não é um bicho de sete cabeças de se aprender. Só ao segurar o botão de ataque ela comba. E isso ajuda muito nesse jogo. E uma coisa que não deu para mostrar nessa jogatina. É a magia no level máximo. Uma chuva de meteoros que destrói tudo ao seu redor. Essa é a magia mais poderosa de Dana. O terceiro nível. Esse jogo visualmente não é muito impressionante. Se bem que essa atmosfera dark. Cores escuras e cavernosas combinaram muito bem com a temática. Mas eu tenho um certo problema com o paralaxe. Para mim os cenários são muito simples. Não as casas. Estou falando do fundão mesmo. As nuvens. Acho elas simples demais. E o efeito de fogo também não é lá grandes coisas. Pelo menos na casa pegando fogo é legal. Já na torre. É bem simples. Podia ser melhor. As nuvens só ficam bacanas na fase do hipogrifo. Aqui tem um visual muito legal. Mas no restante do jogo é. Ok. É competente. Mas é simples. De resto. Os sprites. As casas. As pedras em primeiro plano. A lava. Aí é bem feito. Aí são pixel arts bem feitas e caprichadas. Principalmente os sprites. E outra coisa bem feita são as músicas. Eu amo as músicas desse jogo. Elas dão o clima certo que esse jogo quer passar. E algumas delas ficam na cabeça. Igual essa música que nos deparamos no início do jogo. Pelo que parece a IGS sabia fazer músicas. Eu também curto a trilha sonora de armadil. Será essa uma característica dessa empresa? Bem, eu não sei. Só vendo outros jogos dessa desenvolvedora pra saber mesmo. Até os efeitos sonoros são bem feitos. Como o cavalo do primeiro chefe. E a voz de Dana ao morrer. É algo notável. Vendo que o Mega Drive era fraco pra sintetizar vozes. É uma pena que a IGS era uma empresa pequena. E assim Dana ficou somente no oriente. Porque no que ele se propõe a ser. Ele faz muito bem. Dificuldade alta mesmo no fácil. Mas que com prática é possível avançar bem nele. É por isso que o mundo das 11 emuladores é tão maravilhoso. E é a melhor e mais importante peça para o mundo old gamer. Imaginem jogos bons que nem esses. Perdidos para o sempre. Em cartuchos esquecidos em coleções particulares. Não é até o cartucho de Dana que é importante. Colecionar é maravilhoso também. Só que o que mantém viva a memória dos jogos antigos. São os emuladores. E os jovens players. Que são verdadeiramente interessados em jogar tudo. Não importa a plataforma. Dos 8 bits ao 4K. Sem nenhuma frescura. Enriquecendo sua biblioteca de jogos. E experimentar no controle. Não importa qual deles. A evolução desse lindo mundo de entretenimento. Que faz parte da vida de muitas pessoas. Não estou aqui para alimentar nostalgias. Eu sei que eu faço isso. É muito bom até. Sentimento nostálgico é importante. E se você sentiu isso vendo esse vídeo. Ou qualquer outro vídeo da Kine TV. Eu fico feliz e orgulhoso. Porque foi um vídeo bem feito. Mas o mais importante é apresentar jogos. Mostrar jogos pouco falados. Fazer você sentir vontade. De achar um modo de jogar o game que eu mostrei aqui. E foi isso que eu fiz com Dana Megami Tanjou. Um jogo que eu acho muito bom. Perdido no meio da biblioteca japonesa do Mega Drive. Eu acho muito bom. Mas se você jogar e não gostar dele. Pelo menos você jogou. E é isso que importa no final das contas. Controlar Dana. Amazona. Salvando seu mestre Meg. Das garras da feiticeira. Que é sua irmã Regine. Que se pararmos para ver. Isso estava na cara o tempo todo. Nem esconderam o cabelo loiro dela. Quando ela aparece lá no início do jogo. Já dava para presumir que era irmã de nossa heroína. Que usa todo o seu treinamento de 10 anos. Para acabar com os horrores que acometem esse mundo medieval indana. Megami Tanjou. É uma pena que depois disso tudo. Com Meg e Regine salvos. Ainda assim perdemos o ogro. E muito obrigado por ter assistido. Se gostou deixe um like. E se for novo aqui. Seja muito bem-vindo. Ou bem-vindo. E se inscreva no canal. Clicando em uma telinha aí. Você verá mais produções com Kine. E na descrição tem o meu Twitter. Instagram. E o grupo do canal lá no Facebook. Lembrem-se. Hater nem gente é. E originalidade é aqui na Kine TV. Muito obrigado de novo. E até o próximo vídeo.